Vim pedir o apelo ao senador Renan Caleiro que dê celeridade a essa questão, porque alterações acontecerão aqui e terá que voltar, portanto, à Câmara. Então, quanto mais rápido isso possa acontecer, melhor. E vim acrescentar que a Câmara está propondo ao Senado uma vinculação, iniciativa da Câmara dos Deputados, numa proposta discutida há dois meses que o ministro Padilha lhe destinava um percentual para a saúde. E onde chegamos a um entendimento por unanimidade também que esse percentual, pela proposta da Câmara, poderá ser de 40% dessas emendas obrigatórias. Eu acho razoável que 40, 50% do orçamento impositivo seja para a saúde, que é o problema que mais angustia a população. E acho que nós vivemos um momento de fortalecimento do legislativo. Nós não temos mais o controle da constitucionalidade preventiva, só quando a lei vem à luz e temos uma regra para apreciar vetos em 30 dias. E agora o orçamento impositivo. É razoável que ele seja rapidamente aprovado.